Música Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o VLD da Manu indo para a Disney Isso mesmo meninas, no meu vídeo anterior você colocou lá nos comentários Manu, você acertou! Isso mesmo, é a Manu! E você também deve estar se perguntando, e a Belinha, onde ela está? Então, a Belinha está brincando lá na casa da tia Júlia, junto com a Isa Então, vamos ao vídeo! Bom meninas, a Manu está com esse laço super fofo, eu adorei Também está com essa chupeta, combinando com o boy e com essa jaqueta muito linda Olha só esse body, tudo combinando Olha só essa jaqueta, nossa gente, amor à primeira vista A Yaya está usando essa calça e está com esse tênis super fofo, super colorido e estampado Olha só, vou pegar a Manu para vocês verem Aqui atrás, olha só que fofo Aí Manu, tem um lacinho super lindo aqui Ai, eu amei Mamãe, mamãe, aproveitando que a gente vai para a Disney Mostra para elas, para as meninas aí, o que eu, a Belinha e a Isa ganhamos Isso mesmo Manu, vou mostrar para elas Meninas, olha só A Manu quis essa Minnie, que acompanha essa bolsinha super linda E olha só, ela fala Adoro passear com o Mickey Um dia, ele me convidou para um passeio de carro O Pluto se animou todo, achando que também iria Mas o Mickey lhe falou que não havia espaço no carro O passeio foi muito divertido Quando voltamos, procuramos pelo Pluto E nada de encontrá-lo Sabe onde ele estava? Dentro do porta-malas do carro Meninas, eu gostei dela porque ela fala bastante É isso mesmo Manu E ela também fica de pé, olha Que legal É mesmo O Mickey que escolheu foi a Isa Olha só que legal Ele acompanha esse lindo skate amarelo E olha só, ele também fala Não se esqueça de usar o capacete É melhor brincar sem se machucar A Isa adorou Ficou clicando o tempo todo A Belinha Ela escolheu essa Minnie patinadora Ela também amou Ficou assim, andando para um lado e para o outro com ela Olha só que linda Tem essas rodinhas super legais Que dá para você ir de verdade E ela fala Adoro passear com o Mickey Meninas, coloque aí embaixo nos comentários Qual foi o boneco que vocês mais gostaram E agora o recadinho da Manu Bom meninas, coloque aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam do meu look de viagem E também coloque aqui embaixo nos comentários Qual boneco você gostou mais Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Não esquece de se inscrever no canal E de compartilhar com seus amigos Um grande beijo e Tchau Tchau Fui Uhul Hashtag IndoplaDisney Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto